Pedi muito, muito mesmo para Jesus aquietar meu coração, porque até então eu vivia aqui, ali, acolá, sem saber que rumo tomar. Então eu pedi muito, implorei muito para Jesus me dar uma direção, até que encontrei pessoas boas que aqui me acolheram, me fizeram realmente me sentir especial. Falei aqui, tem que ser aqui, é agora, não dá mais para fugir. Porque meu coração é demais teimoso para admitir, como diz a música. Então eu resolvi que aqui eu quero firmar meus passos no caminho para seguir os ensinamentos de Jesus. Aqui eu encontrei, assim, a base que eu precisava. Realmente, as palavras que entraram no meu coração e me alegraram, me fizeram me sentir alegre, leve, entendeu? Eu não quero mais procurar nada, eu já encontrei. Quem conhece a Cristo e segue seus ensinamentos, nunca ficará só, nunca se sentirá só. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não é lindo? Lá fora, o mundo não é nada fácil. Muita gente, ei, você está aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Muitas pessoas querendo desvirtuar, querendo que você faça o que o mundo quer. E eu não quero mais isso. Não quero. Eu quero seguir o espaço de Jesus, eu quero servir a Cristo, e eu quero estar em meio de pessoas que tenham o mesmo propósito. eu quero que vocês conhecem. Eu quero ir pra sua be wicked. Mas questão de Deus. Eu quero que vocês conhecem. Quando eu posso, eu quero ver, Eu quero ir pra você, Obrigado.